Olá, galera! Hoje estou fazendo um vídeo para vocês pintando uma toalhinha de bebê. É uma toalhinha de rosto, é muito simples. Eu procurei o desenho bem fácil, que foi esse vasozinho com essa margarida. O nome da bebê que eu coloquei aqui no meio, que é o nome Clarice, que é a minha neta. Aqui de lado eu complementei com a borboletinha e eu já dei o começo para ajudar para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou usar o nome dela. Eu vou pintar de amarelo ouro. Então, é a escolha de cada um. Eu escolhi essa cor. Você tem a sua cor preferida, então você usa a sua cor preferida. Então, é o gosto de cada um. Então, eu já adiantei esse aqui e vou adiantar essa outra aqui, ó. Eu vou continuar. Eu usei o pincel número 2, esse aqui, ó, esse chato. Ele é chatinho aqui, ó. Então, se você não tiver esse pincel, se você tiver outro, então você usa. Não é obrigado ter só esse pincel, não. Vale o gosto de cada um. E é aí, ó. E aí, ó. Amém. 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 Eu prendi a toalhinha em um pedaço de papelão. Eu prendi aqui com fita adesiva. E você estica para não ficar encolhendo para a pintura, a tinta deslizar no tecido. Então, meninas, vou terminar aqui a borboleta. Vou jogar o pincel. Eu vou usar o ocre. Não, siena natural. Para fazer... Esse aqui. De borboleta. As antenas dela. Bem simples de fazer. Aqui eu adiantei. As asinhas dela. Eu usei o rosa chá. Se você não tiver o rosa chá, você usa a cor da sua preferência. Então, eu dei uma pincelada assim, ó. De dentro. De dentro para fora, ó. Do outro lado também, ó. Aqui eu usei. Na parte de baixo. Eu usei o violeta. Ó. Veio o violeta. Você bota bem pouquinho e vai esfumaçando, ó. De dentro para fora, ó. E vai espalhando. Aqui eu vou pintar de verdinho, que aqui é o caminho da borboleta. Eu quero ela de verde. Cor do matinho. Então, a cor é pessoal. Você escolhe a cor. Eu quero. Eu escolhi essa cor. O verdezinho, ó. Então, você vai clementando o seu desenho. Você vai decorando a sua maneira, conforme o seu gosto. que é uma borboleta, o gostinho é pessoal. Se você tem uma decoração pessoal mais forte, você usa. Se quer mais suave, você usa. Você pinta a sua maneira. Agora, você vai usar o branco para dar uma clareada aqui, ó. O que eu fiz. Você quer mais forte? Então, você. Coloca a tinta branca. Vai ficar um tom mais suave. Então, vai esfumaçando, vai descendo. Então, aqui do mesmo lado, ó. Do mesmo jeito, ó. Vai puxando. Vai ajeitando. É bem simplesinha de fazer e fácil. Então, com o pincel número zero, você vai decorando da sua maneira. Vou decorar com, fazer alguns rabiscos com siena. Você vem aqui, ó. Dá uma puxadinha assim, ó. Quando a vocês vão pressionar. Tudo bem? Vem aqui! Vem aqui na tela. Aqui, na margarida, no vasozinho, eu usei uma cor escura, o siena, e usei o sépia para colorir. Na margaridazinha, eu usei também o rosa, escureci e coloquei o branco. Eu vou colocar mais um pouquinho do branco para clarear. Não precisa muita coisa, não. Qualquer coisa você faz a margarida porque ela é pequena. Se você quer um branco mais forte, mais cheinho, então você preenche. Vai puxando com a ponta do pincel. Para um lado, do outro, e vai esfumaçando. Você vai decorando a sua maneira. Com o pincel número zero, eu vou preencher com umas bolinhas brancas. E a toalhinha de roxo da bebê está pronta. Eu dei uma adiantada muito boa. Então, aqui você dá uma clareada com o branco. Deixa eu enxugar. Pode também, no cantinho, fazer algumas decorações. Vai depender do gosto de cada uma. Esse aqui, não tem o desenho. Aqui é a criatividade de você, de cada um. Então, aqui foi eu que mesmo quis fazer esses pontinhos, para embelezar mais o jarrinho. Então, meninas, espero que eu tenha gostado. Olha aqui, depois de pronta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.